O Arraial do Amor movimentou muitas pessoas que se dispuseram a ajudar o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. O principal objetivo do evento é arrecadar fundos para a construção da sede própria da entidade. O objetivo principal é fazer um trabalho de arrecadação para o NAC. O NAC é a instituição que dá apoio e suporte ao tratamento das crianças que são portadores de câncer aqui no estado de Rondônia, em especial na cidade de Porto Velho. Nós mantemos uma casa de apoio e esses eventos, a exemplo do que acontece hoje, servem para arrecadar fundos para manutenção da nossa casa de apoio. E, obviamente, além da casa de apoio, nós temos um projeto dentro do NAC, que é a construção de uma sede própria. Muitos também ajudaram a fazer a festa e vestiram a camisa da solidariedade em prol das famílias que acompanham as crianças no tratamento contra o câncer. Nessa hora de a gente fazer essa festa, é exatamente para trazer os colaboradores, aquelas pessoas que vestem a camisa, que sabem do propósito do NAC e as crianças agradecem. A gente sempre costuma afirmar que as crianças sempre agradecem as pessoas que estão com o coração aberto para contribuir, para colaborar e hoje é dia de festa, né? Vim participar da festa é uma colaboração também para o NAC. Fundado em 2007, o NAC atende cerca de 60 famílias por mês e não cobra nada por isso. Agora, um dos principais objetivos é a tão sonhada sede própria. Nós atendemos crianças de 0 a 18 anos, damos a moradia, que é a casa, a alimentação. É importante lembrar que não é cobrado nada dessas famílias e a gente está em busca do nosso sonho, que é a construção da nossa sede própria. A gente está em busca do nosso sonho, que é a casa, a gente está em busca do nosso sonho, que é a casa, a gente está em busca do nosso sonho, que é a casa, a gente está em busca do nosso sonho. Os nossos sonhos estão lá no final. É de jogar na plaga ali perto do canto. A gente está em busca do nosso sonho, que é a casa, a gente está em busca do nosso sonho. A gente está em busca do nosso sonho, que é o sonho.